E... Salto, suave, que fala, Silva. Hoje toco pra vocês mais vídeos aqui no canal ZGAMEPLAYS. Galera, episódio 2 da nossa série de Naruto, correto. Essa série maravilhosa que eu tenho com o parceiro meu amigo, Cauê. Fala aí, Cauê. Fala aí, galera. Fala aí, galerinho. E galera, como vocês ainda terminei no título do vídeo de hoje, hoje eu vou despertar um poder muito bravo, galera. Hoje eu vou despertar o Jogun, galera. Galera, queria falar que nesse Adam o Jogun nem bijou aguenta com ele. Nem bijou aguenta. Tá tirando, hein? Não, nem bijou aguenta. Nem bijou aguenta. Ah, já vi, já. Então bora, galera, despertar esse poder incrível. Cauê, Cauê, eu tenho aqui, ó. Ó, pra fazer o Jogun eu preciso de um Biakugan, que eu tenho aqui. E oito chakras normais. Eu tenho seis. Tá, Cauê, eu tenho seis chakras normais e o Biakugan aqui. Eu preciso de oito. Esse resolve muita coisa. Tá, galera, o craft do Jogun vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Mas, ó, se eu fizer ele aqui na Craft Table, ó, não vai estar dando porque tá bugado, galera. Então já avisando, tá bugado o craft. Então eu vou pegar aqui. E jogar na lava. Que bom, gente. Opa, peraí que eu não jogo na lava. Ó, lá, eu vou lá pra minha casa. Beleza, galera? É. Eu vou jogar na lava e eu vou pegar no Criativo, beleza, galera? E pronto, galera. Aqui já temos o Jogun. Esse olho tão roubado. Deixa eu desativar o meu outro aqui, né? Cadê o meu outro? Isso. Vou guardar ele aqui, porque eu quero guardar ele de recordação. Guardar ele aqui no baú. E vamos lá, né? Um, dois, três e... Bom! Olha isso, galera. Olha isso. Que bonitinho, Flio. Absurdo. Que absurdo. E, galera, eu quero testar o poder dele. Quando eu tinha gravado antes, eu já tinha testado, mas eu quero testar o poder dele de novo. Pra ver. Eu vou pegar... Calma, vem cá. Você que é o cara das biju, né? Ah, galera, eu esqueci de falar pra vocês o cara. Ele tem o poder... Ele tem o poder das biju, ou seja, ele pode ter qualquer biju que ele quiser. Qualquer poder de biju e qualquer biju que ele quiser. Ô, cara, vem cá no spawn. Eu vou cá aqui no spawn, mano. Eu vou cá aqui mesmo, não quero nem saber, não. Ah, beleza. Uma coisa muito da hora que eu achei, ó. Tirar o Jogun. Bater nele, ó. Já veio pra cima de mim, né? Ó. Ficou quietinho, ficou manso, ó. Por uns segundos. Mas, galera, olha isso. Ó. Ó. Nem tô mudando direito, ó. Toma aí, já regenera. É muito OP. E olha a vida que eu consigo arrancar dele. Tipo assim, é muito OP esse olho. É um dos olhos mais fortes que tem aqui. Com certeza. Vai, vamos matar, vamos matar. Esse biju é muito chato. Eu te dou um tapa aí, arrancou muito a vida. Eu perdi um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caraca. Caraca. Caraca, não sei. Eu já era. Três hits. Caraca, três hits. É louco. Muito OP, muito OP. Depois eu quero testar se é três hits mesmo. Eu quero testar quantos hits você tem que me dar pra eu morrer. Caraca, essa biju tá chatinha. Caraca, eu morre. Não morre, não morre, só franja. Cadê a nossa cauda? Ixi, eu te pergunto, você que é o cara das biju? Aí, beleza. O Cauê, você sabe onde é o spawn? Sim. Vamos pro spawn, então. Aí, beleza, galera. Vamos testar aqui. Cauê, guarda os teus itens dentro do baú. Eu vou guardar os meus também. Vou ficar... Fica só com o que você vai usar pra me bater na mão. Aqui. Fica na mão, só o que você vai usar pra me bater. Vamos, então. Vou usar só com o Nair. Vou ficar só com o Nair na mão. É sério que você tem isso? Ah, beleza, velho. Jogar na cara. Vai, beleza, vai. Cadê você? Eu não fazia meu item, então. Tá, coloca tudo dentro do baú. Eu tenho que usar o manto ou não? Tenho que usar o manto. Eu achei que era você que tava aqui no spawn. Eu vou te dar um tap, filho. Tá, beleza, ó. Tá com o manto aí, né? Tá com o manto da... Qual manto? Três caudas. Três caudas, beleza. Tem outro manto mais forte ou só com esse aí? Só com esse aqui. Tá, beleza. Só com esse. Deixa eu ativar aqui. O Yuri me deu. O Yuri me deu esse aqui. Valeu, Yuri. É nóis. Vou guardar, vou guardar. Não, não. Vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui pra bater. Vamos testar, galera. O violão do Madara. E... O Jogão. Vamos testar quantos tapas eu tenho que dar pra matar. Vou saber, vamos ver. Valeu. Valeu. Quê? É louco. Calma aí. É apelão ou não? Não. Um hit, se você quiser matar nós. É apelão ou não? Calma aí. Ah, com o Gamba... Com o Gamba é. Esse negócio aqui é mais. Mais hit, ó. Com o Kunai é mais. Gamba é um só. Ô, Yuri, eu vou te dar um hit. Vou usar o Kunai porque eu tô sem moto. Pode ser, vai. Também não vai ficar quieto amanhã. Vai, vai, vai. Deixa eu falar pro Júlio bater também. Isso, vai. Tenta bater daqui. Vai. Vai, cara. Não insista. Caraca, vai ficar aqui até amanhã. Não, ele tá bom já, cara. Ele tá bom. Já deu pra testar o poder. É, imortalidade. Caraca, bicho. Não insista, bicho aqui. Caraca, bicho. O cara me zovou. Me zovou. Caraca. Adeus. Já me deu pra dois, Júlio. Vai, bicho, velho. Não ganho pro pau, filho. Não me mata nem a pau. Ô, cara, velho. Tô colocando na cara. É, tem que falar a verdade. Caraca, bicho. Para de se mexer, velho. Pronto, matei. Mas, galera, já deu pra ter uma noção de poder. É muito poder. Primeira vez que eu venho ficar com o olho redondo. Mas, enfim, com isso, espero que tenham gostado. Deixa o like aqui e vamos bater a meta de mim que é inscrito pro final do ano. Galera, essa série ainda tem muito episódio pra acontecer, galera. Muita coisa pra acontecer, muitos eventos pra me estourar os caras na pancada, mas, ué. É novo, galera, valeu, falou e fui. Fui.